Aqui é o Mano Felipe, junto com os irmãos e quando eu falo, eu falo sério Eu falo é na moral, os cara fica pensando que eu tô pagando pau Eu não fecho com quebrada, eu não fecho com ninguém Só os parceiros que são fiel, aleluia, amém Na moral, eu não estou tentando me engabar Eu faço uma coisa e uma coisa eu vou falar Quando eu tô aqui na minha, só escrevendo Eu vou improvisando, inventando e fazendo Desviando, se esquivando, assim eu vou também Deus protege os mano, aleluia, amém Assim rindo também, num rap só alegria Se liga aí irmão, função periferia Logia das covardia, aqui somos moleque Somos todos Somos de black, somos os pretos que representam na quebrada Aqueles maluqueiros que dão rolê de madrugada Você tá ligado, não tô de mentira Quando eu tô na minha rima, eu assumo essa fita Porque essa é minha vida, esse é o estilo de ser Eu cresci no gueto e nele eu vou permanecer Você tá ligado mano, que eu já repeti Quando eu falo do meu som, os cara falam assim Esses caras mandam o som, um som na moral Um rap de compromisso, um rap animal Manda tua rima, vou te dar o teu espaço Porque quando a banda começa, meu irmão, eu fico calado Assim não arregaço, na rima siga em frente